Música A Lerge recebeu nesta segunda-feira a visita do cônsul do Reino Unido no Rio de Janeiro. Anjou Nourani foi recebido pelas deputadas Tia Ju e Dani Balbi e conheceu o plenário da casa. Interessado no processo legislativo, o diplomata fez diversas perguntas sobre a dinâmica das votações e a composição das bancadas. Após a visita, o cônsul e as deputadas conversaram na presidência da Lerge. Nourani convidou as parlamentares para participar de um encontro trimestral que reúne os 60 cônsules que atuam no Rio de Janeiro. A gente tem reuniões cada três meses. Uma das coisas que eu quero fazer é mais aproximação entre os deputados aqui, deputados estaduais e os consulados. Porque eu acredito bastante no poder das relações internacionais de melhorar não somente a vida das pessoas, mas a educação, saúde e a parte da cultura de pessoas em ambos os países. As deputadas falaram sobre a importância da colaboração entre os países e do intercâmbio da produção legislativa e citaram pautas que hoje despertam interesse em todo o mundo, como a defesa da democracia e o combate às notícias falsas. O ataque à democracia parte muito dessa campanha de disseminação e de descredibilização baseada quase sempre em mentiras, em verdade, de figuras ou de projetos ou de pautas ou de promoção do terror. Então, acho que se a gente cooperar internacionalmente nesse sentido, a gente consegue ter legislações nacionais muito parecidas com princípios em comum, com o sentido mesmo de fortalecer a vontade popular e o debate saudável e oxigenado. Nosso estado concentra em mais de 60 consulados. Então, é um ambiente propício para trocas de experiência, intercâmbio, relações paradiplomáticas. E eu acho de suma importância essa troca. Nós temos aí diversas empresas vindo para o estado e aí é um momento e um ambiente propício para o desenvolvimento econômico, para tratativas de negócios com o governo do estado. Então, envolver os parlamentares dos diversos cantos do nosso estado com os consulados que têm interesses culturais, que têm interesses econômicos de criar relação de intercâmbio é de suma importância. Legenda Adriana Zanotto